Eu sou cordeirinha, Jesus é meu pastor Eu sou feliz menino nos braços do Senhor Assina o seu rebanho, faça divinal Assina a voz estranha, faça partenal Eu sou cordeirinha, Jesus é meu pastor Eu sou feliz menino nos braços do Senhor Assina o seu rebanho, faça divinal Assina a voz estranha, faça partenal Eu sou cordeirinha, Jesus é meu pastor Eu sou feliz menino nos braços do Senhor Assina o seu rebanho, faça divinal Assina a voz estranha, faça partenal Eu sou cordeirinha, Jesus é meu pastor Eu sou feliz menino nos braços do Senhor Assina o seu rebanho, faça divinal Assina a voz estranha, faça partenal Assina o seu rebanho, faça partenal